Olá amigos, bem-vindos ao Curtas do canal Daniel Simões, onde nós estamos procurando resumir as complexas pesquisas que temos vindo a trazer no blog do canal Daniel Simões e no canal de YouTube, em vídeos mais longos. Todas as nossas pesquisas são baseadas em fontes primárias com documentos oficiais comprovando tudo aquilo que nós estamos mostrando. Vamos hoje estudar as reservas internacionais no Brasil, considerando que o objetivo do sistema financeiro internacional é conquistar a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. As informações aqui divulgadas têm como fonte o Banco Central do Brasil, que deveria chamar Banco Central do BIS no Brasil. O BIS é o Banco Central dos Bancos Centrais, com sede na cidade da Basileia, na Suíça. Mas o que são reservas internacionais ou reserva cambial? Nestas curtas nós vamos trazer mais perguntas do que respostas, porque existem muitas perguntas que ainda não têm resposta, pelo menos para mim. Reserva internacional são os meios de pagamento de que dispõem as autoridades monetárias de um país ou o montante de moeda estrangeira de que dispõe o país. Originam-se de superábitos nos balanços de pagamentos e destinam-se a cobrir eventuais déficits nas contas internacionais. Uma pergunta que nós já fizemos em curtas passadas é quanto é que o Brasil está realmente devendo à família Rothschild e ao Banco de Inglaterra. Considerando que entre 1822 e 1889 foram feitos vários empréstimos, sendo que o primeiro foi de 2.400.000 libras, que fazendo o câmbio para os valores atuais iria dar algumas centenas de trilhões de reais, ou seja, uma dívida praticamente impagável. Quanto é que foi realmente emprestado ao Brasil, quanto é que conseguiu ser pago, quanto é que ainda está sendo devido ao Banco de Inglaterra e à família Rothschild. E são essas auditorias que têm vindo a ser pedidas por algumas entidades para fazer auditoria da dívida. E não se consegue fazer auditoria da dívida, não se consegue saber realmente quanto é que o Brasil está devendo. Mas nós vamos então à base, dentro dessas luzes, trazer aqui estas informações. Então, em abril de 2020, segundo o Banco Central, existiam como reservas internacionais um total de 339,3 bilhões de dólares, que são praticamente 2 trilhões de reais. Isto é o que existia nas reservas internacionais no total em 2020. E nós vimos que desde maio de 2010, que o máximo que já foi atingido em termos de valores nas reservas internacionais foi em junho de 2019, com cerca de 388 bilhões de dólares, o equivalente a 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Foi o máximo até hoje registrado na escala que nós conseguimos consultar. Ora, considerando esse valor de junho de 2019, de 388 bilhões de dólares, considerando para o valor de abril de 2020, ou seja, em um período de 10 meses, nós vimos que houve uma diminuição de 48,7 bilhões de dólares nas reservas internacionais, o equivalente a 279,4 bilhões de reais. Ou seja, as reservas internacionais, elas diminuíram este valor em 10 meses. No relatório de gestão das reservas internacionais, volume 12, de março de 2020, do Banco Central do Brasil, na página 5, justifica que a principal razão para essa redução foi o conjunto de operações de intervenção no mercado, à vista de dólar, realizadas ao longo do segundo semestre de 2019. E nós pegámos nesse documento e fomos observar algumas coisas. Nós vimos que o ouro, a quantidade de ouro nas reservas internacionais no Banco Central, em 2019, era de 0,94%. Ou seja, de todo o total das reservas internacionais, em 2019, o ouro correspondia a 0,94%. Só em 2012 é que o ouro conseguiu chegar à marca de 1% do total de reservas internacionais no Banco Central. Observámos, então, que o dólar nas reservas internacionais correspondia a 86,77%. As reservas internacionais, em julho de 2019, correspondiam a 388 bilhões, como vimos atrás, correspondendo a 2,2 trilhões de reais. Foi o que nós vimos lá atrás, aos valores correspondentes a 2019, o total de reservas internacionais. Ora, 0,94% de ouro, isto corresponde a 3,6 bilhões de dólares, ou seja, 20,9 bilhões de reais. Quer dizer, de 2,2 trilhões de reais de reservas internacionais, apenas 20,9 bilhões corresponde a ouro. O total das reservas internacionais, menos a quantidade de ouro existente, vai nos mostrar que existem 2,2 trilhões de reais em reservas internacionais. Praticamente nem muda. Reparem bem, a quantidade verdadeira, porque estes valores são arredondados, A quantidade verdadeira nas reservas internacionais são de 2,223,767,160,000 reais. Quando nós retiramos o valor do ouro, que é de 20,903,411,304 reais, no arredondamento nem sequer se nota que foi retirada essa quantidade de ouro. É mínima a quantidade de ouro nas reservas internacionais. Mas porquê é que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós começamos a nos interrogar, a observar, porquê que as reservas internacionais do Brasil são tão dependentes das moedas estrangeiras. Já que o real está tendo um desfazamento enorme em relação ao câmbio com as outras moedas, nós vemos que existe uma submissão imensa em relação às moedas internacionais. Ora, se nós aqui em cima vimos que de dólar existem 86,77% de dólares nas reservas internacionais, imaginem que acontece uma crise qualquer nos Estados Unidos e acaba o dólar. Existe o fim do dólar. Então quer dizer que 86,77% das reservas internacionais brasileiras desapareceriam simplesmente de um dia para o outro. Ou imaginem que o dólar simplesmente cai exorbitantemente e de repente, o que é uma coisa bem longe de acontecer em princípio, mas 86,77% das reservas iria perder o valor completamente. Então porquê essa dependência? Porquê é que o Brasil se coloca nessa situação considerando, como nós já mostramos, que o Brasil é o país mais rico do mundo. Só para ter uma ideia, a quantidade de dinheiro físico circulando no Brasil é de 309 bilhões de reais. E em ouro, nas reservas internacionais, existe apenas 20,9 bilhões de reais. É pouquíssimo. Então nós vemos a dependência que o Brasil tem em relação ao dólar quando nós vemos as taxas de câmbio, principalmente nos valores atuais, onde no dia 12 de maio se alcançou 5,9 reais um dólar. Mas qual foi a quantidade de reservas de ouro em abril de 2020? Estes valores que estão aqui são em milhões de dólares americanos. Então nós podemos ver que aqui chegou, o máximo que alcançou foi de 3,7 bilhões de dólares, que são aqueles correspondentes 20 bilhões de reais. Está aqui o gráfico para consulta. Mas quando nós descobrimos estas notícias da Agência Nacional de Mineração, que foram divulgadas pelo site Notícias de Mineração Brasil, onde a Agência Nacional de Mineração diz que o Brasil extraiu 406 toneladas de ouro nos últimos 5 anos. Ora, não é pouco. 406 toneladas de ouro não é pouco, não senhor? Diz aqui, o Brasil extraiu cerca de 406 toneladas de ouro nos últimos 5 anos, de acordo com os dados da Agência Nacional de Mineração, ANM. Isto representa uma produção média de 81,2 toneladas por ano. A quantidade é equivalente a 2 gramas de ouro no bolso de cada um dos 209 milhões de habitantes no Brasil. Eles, quando dizem assim, parece pouco, não é? Cada grama de ouro foi cotada nesta segunda-feira a 173,59 reais. Olha, quando nós fazemos essa conta, descobrimos que em 5 anos foram retirados 70 bilhões de reais de ouro das minas brasileiras, pelo menos do que está registrado. Lembrando que nas reservas internacionais apenas constam 20 bilhões, 20,9 bilhões de reais de ouro e o total em 5 anos que foi retirado foi de 70 bilhões, ou seja, mais de 3 vezes mais essa quantidade. Aí surge uma série de questões. Por que o Brasil não armazena mais ouro em vez de estar armazenando dólares e euro? Para onde é que está indo esse ouro? Afinal, qual é a dívida que o Brasil realmente tem? Que é isso que nós não conseguimos mexer. Não se consegue fazer auditoria das dívidas reais do Brasil, não é? Então, segundo um levantamento privado, que eu ainda irei mostrar, estou trabalhando nestes dados, eu e a professora Fátima Pinel, existem 325 mineradoras no Brasil. Não é pouca coisa, não. Nem todos estão escavando ouro. Mas existem 325 mineradoras retirando metais preciosos e diversos tipos de commodities. Surgem as questões. Quanto ouro já foi roubado do Brasil? Considerando aquelas informações que nós vimos na curta passada, de que aqui no Brasil aconteceu a primeira corrida do ouro e que foi tanto ouro roubado pela Inglaterra que o Banco de Inglaterra teve que construir um cofre só para receber o ouro roubado do Brasil. Também vimos que, através do Tratado Methuen, Portugal gerou uma dívida tão grande para com a Inglaterra que a quantidade de ouro que Portugal teve que tirar aqui do Brasil para pagar à Inglaterra fez com que a Inglaterra se tornasse o centro financeiro europeu e depois mundial. A City of London, mais precisamente. Então, nós questionamos, até os dias de hoje, quanto ouro já foi roubado do Brasil e quanto é que ainda está sendo roubado? Quanto ouro e minério está saindo pelos portos brasileiros para o exterior? E quanto minério? Quanta água? Quanta riqueza? E até quando? E aí nós questionamos, o povo está tudo fixado hoje no tema atual, que é a pandemia. Mas o que é que está acontecendo por trás? Quais as consequências do que está acontecendo por trás e que ninguém praticamente está ligando? Então, meus amigos, eu espero que, pelo menos, sirva para alguma coisa. ter deixado essas questões nas vossas mentes para que nós possamos nos interessar mais sobre, realmente, a recuperação da soberania nacional. Talvez a recuperação da soberania nacional brasileira só possa acontecer com o fim do Banco Central do BIS no Brasil. Conhecido mais como o Banco Central do Brasil. Auditorias da dívida é urgente ser feita. Meus amigos, até à próxima!